E aí meus amigos squashistas, hoje eu trago a tão queridinha e popular Tecni Fibre Carboflex 125, uma raquete que está situada na faixa de preço entre R$ 550 e R$ 700 nas lojas na internet. Sem dúvida nenhuma, custo-benefício muito bom. Ela tem uma garganta do tipo aberta e que é mais voltada para a potência e força nas batidas. Ela pesa 125 gramas, como dá para ver aqui no quadro, o peso é distribuído no ponto de 350 milímetros e a área de encordoamento é de 500 centímetros quadrados, que é grande e aumenta o ponto de acerto na bola. Bom, a distribuição do peso dela então nesse ponto diz que é mais aqui no meio, então ela é equilibrada, é uma raquete balanceada, vem com a corda Dinamax, que é uma corda premium da Tecni Fibre, então nenhuma outra raquete nessa faixa de preço vem com esse tipo de corda tão boa. Então sem dúvida nenhuma é diferencial para essa raquete. Ela foi utilizada por Mohamed Oshobag por vários anos até ser substituída pela 125S e depois agora em janeiro de 2018 pelo modelo mais atual dessa linha Carboflex da Tecni Fibre. É uma raquete muito boa, fantástica e indico ela para quem está querendo desenvolver sua técnica aí no Squash. Bom, vejam mais em squashistas.com.br ou nas redes sociais do blog. Até a próxima!